Fala garoto! Vamos lá! O primeiro exercício é esse aqui, o samba que eu chamo de samba de 1º e de 2º, que é assim ó. O próximo eu vou fazer passo a passo para não dar grilo, né? Vamos lá! Legal, deixa eu botar com o fone né, o bicho burro, ó, aqui um fone maravilhoso aqui na minha frente, eu aqui gritando aqui, vou instalar o fone, eita ferro, né, vambora, vai ficar melhor agora o áudio, oi, cheguei, chegou, melhorou né, vamos lá, o segundo passo é isso aqui ó, legal né, maravilhoso, vamos pegar aqui, tá aqui ó, tá tudo escrito aqui, já vou passar para pdf daqui a pouco, vamos lá, quarto exercício, quinto exercício e ele completa né, beleza, vou virar folhinha aqui, sexto exercício, aí vai para os tambores, ele vai ficar assim ó, legal, três, quatro, e o sétimo exercício a gente dá uma brincadeira aqui no surdo ó, e o surdo né, que eu chamo de primeira e de segunda, vamos lá, e fica fica legal, fica bonito, tá aqui ó, tudo escrito, tudo bonitinho, isso aí galera, quem quiser, a partitura eu dou aí de graça aí para vocês aí brincarem, quem quiser estudar, brigar, ficar bom nisso, tchau.